Pessoal, vamos ver se o campo magnético hoje, né, ele consegue atravessar a água. A gente tem aqui uma bobina, certo? A gente vai ligar. No ar, nós sabemos que não tem problema, né? O campo magnético consegue atravessar. Vamos ver aqui os primeiros. Vamos colocar aqui. Vamos lá, liga. Agora vamos colocar isso aqui tudo dentro da água. Vamos mergulhar totalmente na água. Tá mergulhado, ó. Mostra aqui, vem tomar aqui pra você aqui. Aí, ó, ficou só a lâmpada, né? O resto tá tudo dentro da água. Eu vou mergulhar essa lâmpada também aqui, deixa eu ver se eu... Bom, vamos colocar esse chão tudo dentro da água, vamos lá. Pronto, já entrou aqui. Tá caro? Tentar completar mais com a água aqui. Vou mostrar que o campo magnético atravessa. Pronto, vamos encher até a borda. Aí, essa lâmpada tá cheia de ar. Logicamente, que tem o imposto. Mas, ó, a bobina todinha tá imersa na água. Ele soltou aqui o fio aqui. Deixa eu ligar, tá aí. Eu vou ligar aqui o fio que soltou. Eles colocam um gás, eu acho que é o argônio dentro dessa lâmpada. Um gás inerte, né? Pronto. Não tem problema, a bobina em si tá dentro da água. Então, vamos ligar. Diga aí. Vamos lá pra perto, vamos lá. Aí. Aí, só. Você pode ver que o campo magnético atravessa qualquer meio, inclusive a água. Vai. Pra finalizar, pessoal, bora pegar aqui o nosso robôzinho. Cadê o nosso robô? Deixa eu tirar daqui. O nosso robôzinho. Já tinha colocado aí pra vocês, né? A bobina receptora. Madeira. E o campo magnético atravessa também a magueira. Liga. É isso aí, pessoal. Abraço. E aí, cadê a posição. E aí, cadê?